Bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. O tema que eu vou abordar tem a ver exatamente com a nossa mobilidade urbana. E eu acho assim, sem desprezar os outros temas, todo mundo aqui pode falar alguma coisa da mobilidade urbana. Todo mundo veio aqui hoje por algum modo de transporte, pode ter vindo a pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô. E todo mundo sabe que é uma coisa muito difícil ter um bom serviço de transporte. Ou seja, não só no Rio de Janeiro, eu falo mais do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mais, mas é uma coisa complicada. E o que eu vou tentar mostrar aqui hoje é que essa complicação existe por existir. Nós temos todos os mecanismos para trazer a mobilidade para um modo bastante aceitável para todos, com segurança. E é isso que eu acho mais importante do que eu, enfim, vou falar aqui nesses instantes. A gente já vê que a questão da mobilidade, ela já abraça três ODS, e a gente vai falar disso mais para frente um pouquinho, mostrando exatamente que transporte tem a ver com a saúde, é óbvio, com as cidades e as comunidades sustentáveis, e com a ação contra aumento do clima, do problema do clima. Aqui a gente já vê de cara um grande problema, que é uma identificação que em duas décadas nós tivemos um aumento considerável da frota de carro. Então a gente aqui já pode falar o seguinte, o gerenciamento da mobilidade, ou seja, como é que a gente gerencia essa mobilidade, um dos conceitos, ele diz o seguinte, vamos privilegiar transporte coletivo, transporte ativo, e vamos tentar fazer, você não pode proibir, mas vamos usar o carro de forma racional, de forma que não vai exatamente trazer o problema que nós temos hoje nas grandes cidades. O que a gente mais vê, por exemplo, na parte da manhã, vocês devem ter visto, é um carro com o pai levando o filho na escola, com o seguinte detalhe, a escola está pelo menos a 500 metros da casa dele, não está nem a um quilômetro, que ele poderia também estar caminhando. Então são pequenos problemas que podem ser resolvidos e que vão trazer uma contribuição enorme para essa mobilidade um pouco estranha, que a gente ainda passa nas grandes cidades. Aqui, rapidamente, quer dizer, o conceito do gerenciamento da mobilidade é exatamente isso. Vamos usar menos carros, vamos trabalhar com transporte coletivo, vamos fazer com que as pessoas façam ou consigam fazer viagens ativas, vamos andar de bicicleta, a bicicleta é muito importante, muito boa para distâncias não muito grandes, mas as cidades hoje têm visto as bicicletas de uma forma muito mais, eu diria, satisfatória. O problema nosso com as bicicletas é a falta de respeito com o ciclista. Então, repara que são coisas que poderiam ser resolvidas, que poderiam ajudar muito a mobilidade nas grandes cidades, e essas coisas são deixadas de lado, o que é muito ruim. Isso aqui é um quadro interessante. O que eu estou tentando mostrar aqui é exatamente a evolução das diretrizes nacionais. Reparem que, desde 2001, nós temos, para as grandes metrópoles, políticas de transporte e mobilidade, que poderiam fazer de todas as nossas cidades, eu diria, um paraíso. E aí eu pergunto, e por que nós não temos esse paraíso? Será que esses... Esses planos... Ah, desculpe. Será que esses projetos, será que toda essa política está sendo considerada dentro dos municípios, nos estados? Eu acho que não. E é por isso que nós ficamos produzindo, 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 mas esse produto não vai para a rua. A mobilidade está fora, ela está fora de casa. E isso é muito importante. Então, isso talvez aqui seja um primeiro levantamento da dificuldade de nós termos esse paraíso, que podem ser as nossas cidades. Aqui, o que nós conseguimos ver é exatamente uma série de medidas que poderiam estar funcionando. E o que acontece, na verdade, aqui, é que essas coisas são muito incipientes. Elas existem, elas trariam uma, assim, eu diria, uma qualidade da nossa mobilidade excepcional, mas essas coisas são feitas de uma forma muito, muito, muito vagarosa. Nós temos um problema, porque a cada governo, a cada cidade, a cada prefeito, ele resolve mudar tudo que já está em andamento. E não necessariamente é para melhorar. Essas mudanças são sempre ou para travar ou para fazer alguma coisa que não necessariamente faz sentido naquele momento, naquela cidade, naquele estado. Então, esse é um problema realmente, é um grande problema. Aqui é só para a gente dar uma paradinha e mostrar quão importante é a qualidade de vida. Quer dizer, a gente precisava ter um passeio na cidade, de uma forma com que a gente andasse assim, felizes da vida, com que a gente estivesse gostando de estar na nossa cidade, aproveitando tudo que a gente tem na nossa cidade. E isso não vem acontecendo exatamente por falta de, não de conhecimento, mas por falta exatamente de um gerenciamento. Como é que eu gerencio esse serviço? Como é que eu faço isso? Eu aqui queria voltar antes desse e colocar algumas coisas que eu tinha separado aqui para a gente ver, depois eu volto. Coisas que poderiam estar sendo feitas na prática. Por exemplo, falta de integração modal. O que quer dizer isso? Você tem várias tecnologias de transporte nas cidades, mas essas tecnologias de transporte não conversam entre si. Você tem raramente a integração do trem com o metrô, com o bonde, com o VLT, com a barca. E quando acontece isso, você tem que pagar uma tarifa para uma, uma tarifa para outra. Ou seja, você não tem nem integração tarifária, nem integração modal. Isso é fundamental para uma cidade. Isso é fundamental para uma região metropolitana. Porque se o sistema de transporte opera de uma forma ordenada e todo junto, ou seja, eu tenho uma administração para esse sistema. Se eu posso fazer isso para esse sistema de transporte, e mais do que isso, se eu conheço a minha cidade, ou seja, se eu trabalho transporte junto com a ocupação urbana, nós não fazemos isso. Isso é o mínimo, mínimo, minimórum que a gente precisa fazer nas nossas cidades para que elas sejam realmente sustentáveis. Ou seja, eu não tenho integração tarifária. Se fala muito de tarifa, a tarifa zero. Eu adoraria uma tarifa zero. Cuidado. Como vai ser usada essa tarifa zero? Da onde vem o dinheiro para bancar a tarifa zero? Então, respalhe. As coisas são ditas de uma forma, mas elas precisam ter o resultado. Então, se eu não tenho um sistema de transporte, um sistema todo, todo, todo conectado, se eu não tenho as minhas receitas, ou seja, a tarifa toda conectada, eu posso sair de casa com um cartão, passar em todo e qualquer modo de transporte, isso pode ser feito, isso pode ser controlado. Ninguém tem vontade de fazer isso. No Rio de Janeiro, agora, nós estamos tendo uma pequena modificação. O que está acontecendo? O prefeito resolveu, no caso dos ônibus, ele comprou os ônibus. Os ônibus agora são do município. E a tarifa que é cobrada fica com o município. E o município, então, estabelece um valor que vai pagar para esses operadores para fazer esse serviço. Para isso, o município tem que ter uma vigilância muito grande do serviço, mas é possível e pode funcionar. O tempo vai dizer. Outras coisas podem ser feitas aí para a gente ter um controle do que acontece na cidade. O mais importante é que a gente não sabe até hoje, se você perguntar a qualquer operador, ou mesmo à prefeitura, quanto custa operar um ônibus? Quanto custa operar um metrô? Quanto custa operar o BRT? As pessoas falam, eles dão um número que é mais ou menos, e, enquanto a gente não tiver isso, nós não vamos ter bons sistemas de transporte. Esse é o fato. Uma coisa interessante, até só para eu parar de falar dessas coisas chatas, mas, por exemplo, agora nós estamos tendo o trem do Rio de Janeiro que está sendo devolvido. A empresa diz, olha, eu não quero mais, porque nós tivemos um problema com a pandemia, caiu a demanda. Vocês têm visto aí algum trem vazio? Algum trem com pouco passageiro? Não, não é o que acontece. E, mais importante, porque diz que a pandemia é que é... Aí eu pergunto, antes da pandemia, vocês não viram que os trens ficavam parados nas estações, ou eles roubavam o cabo dos trens, o cabo para operar o trem e o trem não passava? Vocês conhecem algum trem no Rio de Janeiro que chega na hora? Vocês conhecem alguma estação de trem que você tem conforto, que você tem um banheiro, uma água, ou que você não tem uma escada, que parece que você está chegando no céu até entrar no trem? Então, essa coisa de dizer, não, nós temos aqui, na verdade, é um problema sério de pandemia. Pelo amor de Deus, todo mundo teve problemas na pandemia, todo mundo, alguns não passaram pela pandemia, infelizmente, mas todos se ajeitaram, todos se... Nós, na universidade, passamos a dar aulas online por bastante tempo. Então, essa coisa das empresas de transporte, trem, ônibus, barca, vir dizer que a pandemia é que atrapalhou, então vamos sempre tomar muito cuidado com o que é dito e com o que é real. Então, esse, para mim, talvez seja a coisa mais importante para nós chegarmos exatamente em uma mobilidade que possa ser sustentável nas nossas cidades. Então, eu volto, posso pular aquela que nós já passamos. Aqui, o que nós vemos, e é muito interessante, é como adequar a ocupação espacial com o transporte. Quer dizer, nós precisamos ter sociabilidade, então nós temos que nos ficar atentos a todas essas necessidades que precisa ter uma grande cidade, uma cidade metropolitana, para que o sistema de transporte possa funcionar de forma efetivamente boa, que nós possamos saber que horas vai entrar no seu modo de transporte, que horas vai sair, qual é o tempo da sua viagem. Reparem, quando vocês entram hoje em um ônibus, por exemplo, o ônibus é mais fácil de explicar, nenhum de vocês vai saber quanto tempo vai levar a sua viagem. Ela pode levar 10 minutos, 1 hora, 2 horas e meia. E em uma cidade que tem um sistema de mobilidade decente, isso não acontece. Você pode ter uma variação muito pequena no tempo de viagem, mas vai ser sempre um tempo que você sabe que horas vai chegar no seu trabalho. Tem pessoas que viajam de ônibus ou de trem 2 horas e meia para chegar no seu trabalho. A gente não precisa disso. E aí, de novo, a questão de como está distribuída a nossa cidade, como é a ocupação espacial. Quando eu faço os meus sistemas de transporte, será que eu presto atenção em qual é a área que está envolvendo o meu sistema de transporte? Qual é a área? Onde é que essas pessoas trabalham? Onde é que essas pessoas estudam? Para onde elas vão? Eu não posso pensar só em transporte sem pensar na cidade e na sua distribuição espacial. Isso tem que ser feito de forma conjunta. Isso não está acontecendo, pelo menos em muitas cidades que a gente acompanha. Aqui, eu volto só para mostrar exatamente o que a gente, com o gerenciamento da mobilidade, pode facilitar o caso das ODSs. Tanto na obesidade, quer dizer, se eu faço o transporte ativo, eu estou trabalhando exatamente ali na ODS 3, em cidades mais seguras, inclusive. Eu estou fazendo isso ali, melhorando o meu sistema de transporte. E a mobilidade de baixo carbono, ela vai... Reparem, mobilidade de baixo carbono, hoje se fala ainda muito pouco. Hoje, o Brasil, eu não conheço, ele não tem um programa de eletrificação, independente da dificuldade ou de como nós vamos fazer isso. Nós não estamos trabalhando o problema da eletrificação. Os nossos ônibus não podem continuar emitindo CO2 da forma que emitem. Então, a gente tem que trabalhar nisso também. Aqui, nós temos um mundo de possibilidades. E... Peguei a coisa. E eu peguei só algumas coisas que estão fechadas aqui nos seus instrumentos, nos objetivos e nas oportunidades. Então, por exemplo, promoção e integração de diferentes atores, responsabilidades pela mobilidade, promoção de deslocamentos com segurança. Nós temos muitos, 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 muitos acidentes no Rio de Janeiro. Um detalhe também, agora já que eu estou falando de acidentes, nós temos aqui os entregadores que vão nas suas motocicletas, que é um serviço sensacional. Eles só não conhecem sinal de trânsito. Isso é um fato. Isso é um fato. Não conhecem. Alguém conhece algum entregador que vai de moto e que para em sinal? Se alguém conhece, me apresenta. Que eu vou contratar e só vou fazer compra com eles. Parece brincadeira, mas é verdade. A questão dos acidentes nas cidades estão aumentando de forma exponencial. E não existe nenhuma chamada, eu não vejo nenhuma chamada para que o trânsito, para que esse tipo de serviço seja não controlado, mas que ele seja talvez ensinado. O que ele precisa fazer, como fazer, como salvar, como reduzir o número de acidentes, enfim. E, para terminar, nós chegamos nas cidades completas, onde nós sabemos tudo isso que estou dizendo, nós sabemos que é possível. As cidades completas podem exatamente acomodar de uma forma sadia, eu diria, ônibus, carros, ter a cidade toda sinalizada para você poder proteger. Quando você está em uma esquina, a pessoa ali vai ser dificilmente, ela vai sofrer um acidente se estiver entrando um carro. Você pode ter carro, você pode ter ônibus, você pode ter áreas de descanso. Repare, o potencial que nós temos, a partir do gerenciamento da mobilidade, que é um mecanismo facílimo de ser implantado, os nossos alunos que saem da universidade e estão trabalhando hoje com mobilidade, são muito bem qualificados. Eu posso falar isso por Rio, por São Paulo, por quase todas as cidades que trazem, que têm alunos que se formaram em mestrado, doutorado, com a engenharia de transporte. Então, ter o que a gente tem hoje nas cidades, eu reputo de uma coisa, sim, que não é necessário. Podemos ter, sim, uma mobilidade sustentável, podemos ter uma cidade alegre para sair, para conversar, para encontrar as pessoas e para se locomover. Eu agradeço e espero ter passado a mensagem, que era o que eu queria. Obrigado. 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 Obrigado.